A divisão de homicídios investiga a morte de 10 pessoas assassinadas na noite da última terça-feira na região metropolitana de Belém. A Secretaria de Segurança Pública não confirma, mas também não descarta a possibilidade dos crimes estarem relacionados ao assassinato de um cabo da APM em Ananindeua. Maurício Costa da Silva, de 17 anos, foi assassinado na noite da última terça-feira no bairro do Curuçambá. Ele estava brincando bilhar, ele e outros colegas, e chegou esses homens armados e atiraram neles, tirando a vida dele. Ele tentou correr, mas infelizmente, infelizmente não deu, meu irmão não era bandido, meu irmão era trabalhador, a minha mãe é deficiente visual, ele que cuidava dela. O clima é tenso no lugar. A poucos metros dali, na Rua dos Trabalhadores, um outro homem foi assassinado. Segundo testemunhas, os assassinos chegaram de moto, usavam capuzes e vestiam roupas escuras. O mototaxista Marcos Roberto Alves da Silva, de 32 anos, também foi assassinado no mesmo dia. Quando ele saiu dessa suposta corrida, ele pegou duas jovens, chegando no local, elas desceram e logo em seguida eles saíram de trás do porte. E eles estavam bem vestidos e efetuaram os disparos e roubaram a moto dele, celular, relógio, dinheiro e a sandália dele. Ele foi morto no conjunto Nova Esperança. O velório foi realizado ontem, nesta igreja evangélica, no bairro do 40 Horas. Ele não tinha nem rechecou ninguém, não tinha nem amizades, ele é um rapaz muito alegre, muito trabalhador e isso foi uma surpresa. Segundo a Polícia Civil, 10 homicídios foram registrados na noite da última terça-feira em Belém, nos bairros do Jurunas, Marambaia e Icoaraci. Outros homicídios foram registrados em Ananideua, nos bairros do Distrito Industrial, Curuçambá, Maguari e 40 Horas. Por conta desse grande número de mortes, a quarta-feira foi movimentada no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém, onde parentes e familiares das vítimas chegavam a toda hora para retirar os corpos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que é prematuro afirmar que as mortes demonstrem um quadro de chacina. Da mesma forma que não há nada que confirme a relação dos crimes com a morte do cabo da Polícia Militar, Adson Bahia. Porém, essa possibilidade não foi descartada. O policial militar foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O crime foi no bairro do Distrito Industrial, em Ananideua, na última segunda-feira. Nesta quarta-feira, dois suspeitos de participação na morte do PM foram detidos e trazidos aqui para a divisão de homicídios, onde todas as outras mortes também estão sendo investigadas. A sequência de mortes violentas na Grande Belém acontece mais de dois meses depois de uma onda de crimes que assustou a população da capital. 27 pessoas foram assassinadas em pelo menos 20 pontos da região metropolitana, entre os dias 20 e 21 de janeiro desse ano. As mortes aconteceram horas depois que o soldado da Ronda Tática Metropolitana, Rafael da Silva Costa, de 29 anos, foi assassinado durante uma ação policial no bairro da Cabanagem. A proximidade dos horários em que os crimes aconteceram, a utilização de carros para as execuções dos crimes, são alguns dos indícios que levam os órgãos de segurança a acreditar na relação com a morte do soldado da Rotam. A chacina é considerada pela polícia como a maior registrada na Grande Belém. Enquanto isso, amigos e familiares de mais uma onda de assassinatos na região metropolitana buscam forças e pedem justiça. Eu espero que essa situação não fique impune. Eu espero justiça do poder público, da polícia, de tudo, de tudo quanto for. E que se não fique, não fique nessa situação, senão vai só se agravar, se agravar e mais mortes e mortes. Isso não vai nunca acabar. Eu peço justiça. Obrigado.